O carro de uma autoescola é flagrado trafegando a 121 km por hora em Porto Belo. Essas fiscalizações tem gerado em torno de mil veículos que tem sido multado aqui nesse trecho. Guarda-vidas protestam por melhores condições de trabalho e reajuste no pagamento. Com camisas pretas e faixas, os socorristas chamaram a atenção dos banhistas durante este final de semana. Panfletos também foram entregues para informar as principais reivindicações da categoria. Depois de oito anos, blocos voltam para as ruas de Lages. Cerca de 7 mil pessoas acompanharam a festa. Em Laguna, milhares de foliões se reuniram em uma festa democrática com mais de 30 anos de tradição. Aqui cabe todo mundo e todo mundo se diverte numa boa. No norte do estado, São Francisco do Sul comemorou o centenário do Carnaval da cidade com muita animação. Na capital, 18 mil pessoas acompanharam o desfile das escolas do Grupo Especial na Passarela Nego Querido. A apuração dos desfiles das escolas de samba de Florianópolis acontece na tarde desta segunda-feira, aqui mesmo na Passarela do Samba Nego Querido. Em Joaçaba, o desfile empolgou o público e se revelou mais uma vez como um dos melhores do sul do país. Fique com a gente que o Notícias da Redação desta segunda-feira já está no ar. Notícias da Redação Oferecimento Olá, boa tarde. Um veículo de uma autoescola foi flagrado a mais de 120 km por hora em Porto Belo. O flagrante foi no final de semana. Um radar móvel instalado na BR-101 registrou a imagem. O veículo da autoescola, que deveria servir de exemplo, estava a 121 km por hora, 40 mais do que o permitido no trecho. E este tipo de imprudência é responsável por grande parte dos acidentes nas estradas. Segundo a PRF, 21% das mortes registradas nas rodovias federais são causadas pelo excesso de velocidade. Ainda no final de semana, uma outra ocorrência chamou a atenção dos agentes da Polícia Rodoviária. Um veículo invadiu um posto de gasolina que fica às margens da BR-101 em Balneário Camboriú e destruiu uma bomba de combustíveis. Por sorte, não houve explosão e o motorista sofreu apenas ferimentos leves. No final da manhã de ontem, um caminhão-tanque de Itajaí tombou em uma curva próximo ao elevado da seta, no sul da ilha, na capital. O caminhão transportava 20 combustíveis e foi derramado na pista. Técnicos da Fundação do Meio Ambiente estiveram no local para avaliar a possibilidade de contaminação do mangue, que fica próximo do trecho. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista teria perdido o controle do caminhão na curva. Ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital. Na praia do Campeste, em Florianópolis, o sábado foi de competição nas ondas. O mar reuniu surfistas locais para a 25ª edição do campeonato surfoco. Cerca de 80 surfistas locais enfrentaram as ondas do Campeste disputando as nove categorias do campeonato. Nesta edição que comemorava os 25 anos do surfoco, os principais campeões foram Édio Cunha e Marcelo Coutinho. Na categoria aberta, um dos competidores foi o repórter cinematográfico da Band Santa Catarina, Ronaldo Silveira, que conquistou o 5º lugar no geral. O surfoco começou com a intenção de ajudar um bar na praia e acabou se consagrando como um grande campeonato. Hoje, ele é o único campeonato de surf do Brasil que já acontece há 25 anos seguidos. Socorristas de Santa Catarina pedem melhores condições de trabalho e reajuste no pagamento das duas últimas temporadas. Próximo de acabar a temporada 2014, os guarda-vidas do Estado protestam por melhores condições. Com camisas pretas e faixas, os socorristas chamaram a atenção dos banhistas durante este final de semana. Panfletos também foram entregues para informar as principais reivindicações da categoria. O pedido é por pagamento retroativo de R$ 25,00 a mais por diária na temporada de 2013 e de R$ 50,00 neste ano. No início de fevereiro, o valor pago por dia sofreu reajuste de R$ 100,00 para R$ 125,00. Outra exigência é a contratação com carteira assinada. No ano 70 participando desse concurso, passei a salvar a vida e agora nesse ano já 40, 30. Então isso é uma perda muito grande. Por que isso? Porque se vê bons profissionais abandonando, vamos chamar da profissão, abandonando a profissão e indo para trabalhar na área privada. Nas cadeiras, os guarda-vidas não têm acesso, por exemplo, a banheiros e água. Mais de 1.100 socorristas foram contratados neste ano. A categoria já se reuniu com o governo, mas ainda não chegou a um acordo. Ele não deu esperança do reajuste, não deu esperança da carteira assinada. Então é isso que o governador peda aqui em assinamento, o governador Colombo, seja sensível à categoria, haja visto que é uma categoria de fundamental importância para o turismo de Santa Catarina. Os socorristas não descartam a possibilidade de paralisações ou até mesmo de greve. E para muitos, feriadão de carnaval é sinônimo de descanso. O Camping do Rio Vermelho em Florianópolis reabriu nesta temporada e desde o Natal já recebeu mais de 1.500 pessoas. Durante esses dias de folia, ele se tornou um refúgio para quem não curte o carnaval. Escolas de samba, festas e agitação. Isso é o que todo mundo quer durante o carnaval, certo? É errado. Muita gente procura o sossego, ficar com a família e descansar. E o Camping do Rio Vermelho em Florianópolis é o lugar onde eles encontram tudo isso. Esse grupo, por exemplo. Metade veio do Paraná e os outros do Rio Grande do Sul. Todos com o mesmo objetivo. A gente só veio só para descansar e pegar esses dias que tem de feriado e ficar descansando mesmo. Durante o carnaval, a lotação do Camping é de aproximadamente 150 barracas e 10 trailers ou motorhomes. Mas também tem gente como o João, que aproveitou o dia para fazer um churrasco no Camping com a família. Morador de Florianópolis, ele chegou cedo e trouxe carne para a turma toda. Enquanto ele prepara o churrasco, o pessoal aproveita para jogar uma bolinha. Muito bom, lugar calmo, tranquilo, para te passar com a família. Bem agradável o lugar. Reaberto em dezembro do ano passado, depois de dois anos inativo, o Camping do Rio Vermelho tem capacidade para até 600 barracas. Além do contato com a natureza e da tranquilidade, quem escolhe acampar durante o carnaval tem à disposição toda a infraestrutura básica. Se tiver 600 barracas aqui, que a lotação, todas elas têm pontos de luz à disposição. É a estrutura de restaurante e quadras de vôlei, de futebol, equipamentos de mesas, de jogos, principalmente para as crianças. E o acesso à praia, que é próximo, que está a 10 minutos daqui do Camping, através de uma trilha, você acessa a praia do Moçambique e pode desfrutar da natureza como um todo aqui, pleno. E depois do intervalo, vamos mostrar como foi o carnaval nas principais regiões do estado. Em Lages, depois de 8 anos, os blocos voltaram para as ruas. Em Laguna, milhares de fôleiões se reuniram em uma festa democrática, com mais de 30 anos de tradição. Aqui cabe todo mundo, e todo mundo se diverte numa boa. E no norte do estado, São Francisco do Sul comemorou o centenário do carnaval da cidade com muita animação. Não saia daí que nós voltamos já já. Depois de 8 anos, os blocos voltaram para as ruas em Lages e muita gente aproveitou para cair na folia. O carnaval de blocos 2014 agitou o público. Foram cerca de 7 mil pessoas fazendo a festa na Avenida Presidente Vargas, que se transformou em uma verdadeira passarela do samba. Seis blocos disputavam o título. E nessa hora, a criatividade e a animação não faltaram. O carnaval de Lages teve até carros alegóricos, rei Momo, rainhas mirins e as musas. Para alguns, esse foi o primeiro carnaval da vida, como é o caso da filha de Ana Maria. Muito bom porque a gente sempre desfilou, teve nosso bloco. Daí agora, com mais uma bebê junto, daí fica mais emocionante ainda. Mas foram 150 foliões do bloco do pé, divididos em 5 alas, que venceram a competição. Com o enredo sereno, eles ganharam os jurados na hora da escolha. Foram distribuídos mil reais em prêmios e troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar. Desde 2006, não havia carnaval de rua em Lages. E este ano, ele voltou com força total. Um primeiro passo para a retomada do carnaval em Lages. E o começo aqui, com o povo na avenida, com alegria. Até acho assim que com as letras muito bem humoradas e falando das nossas coisas. É um belo reencontro, um belo modo de a gente marcar o recomeço dessa tradição. Em Laguna, como já é tradição, os blocos invadiram as ruas da cidade, atraindo milhares de foliões. A festa no bloco da pracinha reuniu 200 mil pessoas. Gente de todas as idades, com todos os tipos de fantasia, se encontraram no mesmo lugar. São 37 anos de tradição no Carnaval de Laguna, no bloco mais democrático. Sem abadá, sem corda, a festa é aberta. E este ano, algumas mudanças na estrutura do bloco dividiram opiniões. Teve gente que não gostou. Sem trio elétrico, sem banda, porque o prefeito e a polícia militar dizem que não tem segurança para botar no bloco da pracinha. Um absurdo, dos absurdos. Mas há também quem aprovou e trouxe a família toda para a rua. Aqui cabe todo mundo, e todo mundo se diverte numa boa. Esse é o principal diferencial aqui da pracinha? Com certeza. Por isso que é um sucesso o bloco da pracinha há tantos anos. Dá para trazer a família, é tranquilo? Com certeza. Criança, idosos, a família inteira. O camarote é improvisado na janela de casa. Enquanto os foliões passam na rua, outros fazem a festa no meio da cozinha mesmo. Com direito a marchinha de carnaval e bandinha. No bloco da pracinha tem espaço para todos. E todo mundo quer deixar um recado. O que importa é a alegria da festa. Dá para vir todo mundo, né? Manda um salve para a Jaguaruna e Tubarão. O meu pai, o meu pai, você deve vir todo mundo para cá. E em São Francisco do Sul, a folia foi marcada por uma data histórica. O centenário do carnaval na cidade. Cinco blocos e quatro escolas desfilaram pela avenida. A avenida Marcílio Dias, em São Francisco do Sul, se transformou na passarela do samba. O rei Momo, a rainha e as princesas do carnaval, abriram a noite que marcou os cem anos de folia em São Francisco do Sul. Uma noite maravilhosa, que o tempo desajudou. São Pedro está contribuindo. E todo esse público maravilhoso que está aqui, prestigiando o melhor carnaval de Santa Catarina. A festa começou com o desfile de blocos de rua. Cinco desfilaram pela avenida. Aos 69 anos, seu Oswaldo homenageou Carmen Miranda e foi um dos mais animados. E aí, rapaz, o piquezinho velho está com quase 70, mas ainda tem gasto aí. Vai e vai voltar e vai desfilar ainda nas afogadas da água branca. Na concentração das escolas de samba, muita atenção. Momento de aquecer a bateria e de dar a última passada no samba-enredo. Olha o tremendo. É, e é muito tudo trabalhoso, tudo corrido, mas no fim dá tudo certo. Depois de meses de trabalho, é noite de brilhar. Não, muito trabalho, bastante. Hoje é noite de brilhar e se Deus quiser, estamos torcendo para nós ganhar, né? Quatro escolas desfilaram pela avenida, contagiando os foliões que estavam nas arquibancadas. Passistas, idosos e crianças dividiam as alas e com muito samba no pé, que se estendeu pela madrugada. A apuração das notas do Carnaval de São Francisco do Sul ocorre hoje às 5 da tarde. As duas primeiras colocadas voltam à avenida amanhã para o desfile das campeãs. Euforia estendida para os protagonistas do Carnaval, que depois de sambar pela avenida, vivem agora a expectativa de desfilar mais uma vez nesse Carnaval. Olha, nós somos muito confiantes para levar a campeã. Mas se não der, a gente veio mostrar como o Filhos da Ilha tem samba no pé e alegria para mostrar para toda essa cidade de São Francisco do Sul. E a seguir tem mais Carnaval. Na capital, 18 mil pessoas acompanharam o desfile das escolas do Grupo Especial na Passarela, Nego Querido. A apuração dos desfiles das escolas de Samba de Florianópolis acontece na tarde dessa segunda-feira, aqui mesmo na Passarela do Samba, Nego Querido. Em Joaçaba, o desfile empolgou o público e se revelou mais uma vez como um dos melhores do Sul do país. A gente volta já, já. A frente fria começa a chegar no estado a partir de hoje, trazendo chuva forte. Há possibilidade de queda de granizo na região oeste. As temperaturas estão mais amenas. Confira na previsão do tempo. Na serra, muita nebulosidade e possibilidade de temporal ao longo do dia, máxima de 21 graus. Na região norte, muitas nuvens e chance de chuva. Temperatura chega aos 32. No oeste, chuva forte com possibilidade de queda de granizo, máxima de 25. No Vale do Itajaí, o sol aparece entre nuvens, mas entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva. Termômetros marcam até 30 graus. No sul, dia de instabilidade e chance de temporal, máxima de 30 graus. Na Grande Florianópolis, muitas nuvens e podem ocorrer pancadas isoladas. Temperatura chega aos 30 graus. E o final de semana foi marcado por muita diversão nas ruas de Florianópolis. Blocos carnavalescos animaram milhares de foliões. Sábado tradicional, o bloco dos sujos levou mais de 100 mil pessoas à Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis. Este ano, mais uma vez, os homens abusaram da criatividade ao se vestirem de mulher para festejar. As mulheres também entraram no clima e foram fantasiadas para curtir a festa. No domingo, foi a vez das crianças. O bailinho infantil na Beira Mar Continental levou alegria à criançada. A festa contou com um concurso de fantasias e com a participação de bandas locais. E a noite de sábado foi marcada pelos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Florianópolis. As cinco escolas animaram o público de mais de 18 mil pessoas. A primeira escola a entrar na passarela foi a Consulado. Com o samba-enredo Achantes, Os Filhos de Acã e A Força que Vem do Berço, a escola apresentou o Império Achante, do século XVIII, que dominava as florestas da África Ocidental. Um dos destaques da Consulado foi Viviane Araújo, como rainha de bateria. É a primeira vez que eu estou participando aqui do Carnaval de Florianópolis e eu estou amando. Na sequência, a união da Ilha da Magia coloriu a passarela de amarelo, vermelho e verde. Homenageando o Bob Marley com o samba-enredo da Lagoa à Jamaica, uma viagem ao lado do rei, a escola trouxe o rei do reggae para a passarela do samba, Nego Quiribro. A escola é muito perfeita, todo mundo bem integrado, todo mundo animado, eu acho que vamos ganhar. A terceira escola a desfilar foi a Copa Lorde. Com o samba-enredo Quem Você Pensa Que É sem a Força da Mulher, a agremiação homenageou todas as mulheres, mas em especial Dona Uda Gonzaga, que desenvolve trabalhos sociais na comunidade. Eu me sinto emocionada, cada vez que eu gritava em Dona Gonzaga, é como se arrancasse alguma coisa de dentro da gente. Depois das mulheres, foi a vez do próprio Carnaval ser homenageado. Com o samba-enredo na boca da noite, entre máscaras e fantasias, a coluninha destacou a magia da maior festa popular do Brasil. A coluninha reeditou esse samba de 1985 e fez um grande desfile. Para fechar a noite de desfiles das escolas do Grupo Especial, a Protegidos da Princesa apresentou o Divino Zumblick. O enredo contou a história do famoso pintor Viles Zumblick, que é natural de tubarão no sul do estado. A Protegidos da Princesa evoluiu de uma maneira formidável. A escola cantou o samba do começo ao fim, embalado por uma bateria fantástica. A apuração dos desfiles das escolas de samba de Florianópolis acontece na tarde desta segunda-feira, aqui mesmo na Passarela do Samba Negro Querido. E também no sábado, as escolas de samba de Joaçaba e Herval do Oeste passaram pela Avenida 15 de novembro e empolgaram o público. A Band transmitiu ao vivo todos os detalhes do desfile oficial. A primeira a entrar na avenida foi a atual campeã do Carnaval, a Aliança. Falando sobre os destilados, a escola trouxe o enredo tim-tim, num desfile com muito luxo e brilho, principalmente nas cores verde e dourado. Depois foi a vez da Vale Samba, a escola azul e branco veio com o tema O Alimento é Sagrado, no celeiro do Carnaval. A Vale vai plantar alegria e colher felicidade. As apostas foram à comissão de frente, além de grandes alegorias. E encerrando a noite, a Unidos do Herval falou sobre o comércio, no enredo Avante Unidos, compra que eu vendo alegria, criatividade e fantasias luxuosas marcaram a passagem da escola que representa a cidade de Herval do Oeste. E hoje as escolas voltam para a Avenida 15 de novembro. O desfile começa às 8h30 da noite. E hoje a gente fica por aqui, uma boa tarde para você, um bom início de semana. Amanhã é feriado, estamos aqui novamente ao vivo, a partir da uma da tarde. Eu espero por você. Até lá!